Caminha sozinho o velho viajante, alegre no infinito sorri. Acredita que pedras coloridas são estrelas, que atravessaram o universo pra na terra pousar. Ao encontrá-las e carregá-las conosco, estaremos vibrando todas as energias positivas que elas emanam de suas cores. Poema fundador da Ordem da Pedra, Sociedade do Cristal, Pedras Coloridas e Estrelas Solitárias, de 19 de setembro de 2010, poeta Maurílio.